Eu sou a Nelcy de Gaurama, do Rio Grande do Sul. Estou aqui, assim, sentindo um pouco de dificuldade de ter vindo, mas cheguei aqui, conheci o trabalho do Wallace Lima há muito tempo, assim, tipo, três anos eu estou acompanhando o trabalho dele. E as minhas pequenas experiências que eu comecei a fazer foi graças ao trabalho dele. Então, hoje, nesse curso coach quântico, me deu muito mais informações, muito mais conhecimento para mim continuar seguindo essa jornada. Então, a minha gratidão, Wallace, pelo que você nos ensinou, pelo que eu preciso ainda aprender muito. E esse teu livro aqui, ó, deu um salto quântico em sua vida, é maravilhoso. Eu estou, assim, com uma vontade imensa de ler ele. Ainda não li, tá? Mas só pelo slogan dele aqui, já a gente imagina o que tem dentro deste livro. Então, Wallace, gratidão. Gratidão por fazer da nossa vida uma outra vida. Eu vim em busca de uma nova vida. Estou levando para a minha cidade, para o meu contexto familiar, tudo aquilo que eu pretendo aplicar. Eu quero aplicar justamente os teus ensinamentos. Então, gratidão, amigo. Gratidão, meu irmão. É isso que a gente veio aqui procurar. E vim com a maior felicidade e estou saindo mais feliz ainda. Então, muito obrigada.